O Tanjiro poderia utilizar qualquer respiração no universo de Kimetsu. Bom, pra quem não sabe, o Tanjiro utiliza o Hino Kamikagura, que é a própria respiração do sol. Além do Hino Kamikagura, ele também utiliza a respiração da água. Muitas pessoas me perguntam se ele abandonou totalmente essa respiração. E a resposta é não, pois no final do mangá ele utiliza a respiração da água contra a casa e tem uma grande efetividade. Mas vamos voltar pro assunto principal. Devido ao Tanjiro utilizar o Hino Kamikagura, que é a respiração do sol que foi passada de geração em geração na família Kamado, que só abre portas pra ele utilizar qualquer tipo de respiração, porque afinal, todas as respirações existentes vieram da própria respiração do sol. Ou seja, a partir do momento que você utiliza a respiração original, você acaba conseguindo utilizar todas as outras. Se o Tanjiro quisesse, ele poderia utilizar a respiração do trovão que o Zenitsu usa, a respiração da fera, a respiração da flor que a Kanai utiliza e até mesmo a respiração do vento. Ou seja, esse cara aqui teria um leque e um arsenal gigantesco de habilidades pra utilizar contra o Muzan. Uma pena que não foi explorado totalmente isso no final da obra. Afinal, a autora queria que a gente tivesse foco realmente na respiração do sol. Se o Tanjiro quisesse, ele poderia ser mais forte do que literalmente todos os personagens de Kimetsu. Menos o próprio Yori Ishitsugikune.